Cumprimento a vossa excelência, cumprimento a mesa diretora dessa casa, no meio dos meus colegas vereadores, quero saudar a todos presentes na sessão de hoje, saudar a imprensa que é apresentada, eu sou do nosso amigo Flávio Roberto, do cientista político Chico Andrade, muito bom, quero parabenizar pelo blog, por acompanhá-lo nas próximas. Não poderia deixar de parabenizar o senhor Almerino, o grande líder esportivo dessa cidade, realizou esse final de semana um grande evento de futebol feminino nessa cidade em alunção à Vida Internacional da Mulher, e que teve muito brilho, quero parabenizar a participativa e dizer que a vida de futebol feminino é uma realidade nessa cidade, precisamos fazer com que a nossa cidade tenha um campeonato permanente, permanente, campeonato anual de futebol feminino, porque o desporto feminino precisa ter a sua representação nessa cidade, e eu tenho certeza que você é competente para tal assunto. Quero, assim, presidente, tratar, quero parabenizar também o senhor César, César Árbitro, César começou no sábado, ali no Campo da Neve, a primeira Copa de Futebol dos Evangelicos, a abertura foi muito bonita, muitas equipes, e eu estarei lá com rodada, às 14 horas eu estarei lá presente, prestigiando o evento, e também, César, eu quero dizer que nós vamos criar a Liga Desportiva, tá certo? A Liga Desportiva de Fazenda dos Evangelicos da Cidade de Deus. E eu quero reconhecer essa Liga de Utilidade Pública aqui nessa casa, pra gente, é, fomentar mais a questão dos postes, no meio dos evangelicos também. Mas, presidente, eu quero tratar de um assunto que eu considero de extrema importância. Dia 18 de maio é o dia nacional do combate à pedofilia, dia 18 de maio. E amanhã, às 14 horas, que eu terei uma reunião com toda a minha assessoria, quero convidar, inclusive, os meus colegas da Comissão de Direitos Humanos dentro da casa, para participar dessa reunião, que nós vamos começar a organização da segunda conferência municipal de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Nós vamos realizar essa segunda conferência aqui na cidade de Leos. Vamos trazer representações do governo do Estado que tem atuação nesta área para que, junto, governo do Estado, Câmara de Antigariadores de Leos, possamos, é, avaliar quais foram os avanços que Leos teve nessa questão da luta de enfrentamento aleatoral à pedofilia. e traçarmos novos rumos do combate à violência sexual contra a criança e adolescente. Então, o abuso é ligado à criança e à exploração adolescente. Então, nós vamos tratar desse assunto, vamos trabalhar isso de maneira muito eficiente, através da Comissão de Direitos Humanos nessa casa, tá certo? Para que a cidade possa discutir os novos desafios para enfrentarmos o abuso e a exploração sexual contra a criança e adolescente. Sabemos que todos os dias, nessa cidade, nesses distritos, tá certo? E na sede, acontece ato de abuso maldez contra a criança e acontece ato de exploração velhado no derival contra os adolescentes. E nós precisamos dar um novo rumo a essa discussão ali nessa cidade. Então, nós vamos começar a formatar daqui de manhã. Eu peço o apoio desta casa para que nós possamos fazer uma grande conferência com a presença de todos os vereadores, tá certo? na conferência para tratá-los desse assunto que eu considero de extrema relevância aqui em nosso município. Outra questão, e que essa casa tem ciência, porque eu caminhei um projeto de e-mail ao plenário desta casa que encontra-se nas comissões desde o ano passado, o início do ano passado, é a criação é a criação da questão do centro de saúde e referência da mulher. A gente entende que essa cidade não tem políticas públicas para as mulheres. Essa é a minha preocupação quando caminhei o projeto de e-mail desta casa que está inclusive entre os primeiros projetos que eu vi a dessa casa nessa legislatura, que eu estou sentindo que na ordem cronológica o projeto desse vereador vai entrar muito porque eu caminhei muito nessa casa. E eu peço assim a sensibilidade dos colegas para que possamos aprovar esse projeto e nós aqui vereadores através das comissões que tem essa preola ativa comissão de direitos humanos da certa comissão de educação comissão de saúde nós possamos aqui instalar ações permanentes que venham contemplar as mulheres nessa cidade na questão das necessidades de políticas públicas que a gente não percebe que tem. Está bom? Inclusive, já um movimento da sociedade que foi organizada através do nosso gabinete para criarmos também um comitê voltado para essa questão. Voltado para essa questão. eu tenho procurado dentro das minhas limitações do que eu compreendo do que é um dos papéis do vereador tratar desses assuntos desses assuntos porque são lacunas que existem na cidade e que precisam ser cuidadas. Eu não quero em pote de uma sair daqui dessa casa ao final dessa ditadura sem deixar um legado para essa cidade sobre todas essas áreas que eu gosto de atuar peravelmente que todo mundo sabe que essa área social é uma questão voltada para a política sobre drogas na criação do Conselho Municipal sobre drogas foi por aí direito de minha autoria aprovada em 2011. Na questão do enfrentamento à pedofilia uma luta também nossa e agora incluindo a questão da mulher e do idoso. Para concluir e até concluir com essa com essa informação eu caminhei também ao plegário desta casa um projeto de lei criando centro de convivência e permanência do idoso. Foi um dos primeiros projetos também do ano passado e que precisa vir aqui para o plegário e acaba para ser votado. Os nossos idosos não estão sendo assistidos no que diz respeito a políticas públicas. Nós temos o conselho municipal do idoso que eu encaminhei ao prefeito do município que depois ao conselho municipal do idoso a conselha de atendimento foi aprovada aqui e esse projeto de lei sendo aprovado nessa casa criando o centro de permanência e referência do idoso nós sabemos que o idoso nessa cidade terá uma atenção que merece por conta de tudo que todos os seus serviços prestam à cidade e quando chega na terceira idade não tem não é assistido nas suas necessidades. Então essa é a nossa luta esse é o perfil desse vereador de estar enfrentando a luta permanentemente na condição de representante do povo para fazer juros a a votação e sobretudo a forma tá certo sólida e democrática que o povo que ele conduziu essa casa com o seu comandado para implementar esses projetos que venham trazer benefícios para uma gama de pessoas tá certo dessa cidade uma gama de seguidores dessa cidade no mais eu entendo já concluindo concluindo eu entendo tá certo o papel da oposição nessa cidade acho extrema importância a atuação da oposição nessa cidade faz questão de cada sessão referendar a grandeza da oposição que tem vereadores capazes e comprometidos que esse é o governo encontrou coisas erradas no governo tem que fazer a denúncia e tem que representar no ministério do público tenho certeza que nenhum vereador aqui vereador vereador james vereador valmi vereador tacir não concordamos com a opção não concordamos com a opção sabemos que o governo tem enfrentado suas dificuldades tenho certeza que o governo vai melhorar muito e vai atender as necessidades grandes do município percebam isso nas ações o governo enfrentou no primeiro ano a questão da lei da responsabilidade fiscal e a questão de assinar o município do cálculo não é fácil cuidar dessas duas questões mas dentro do planejamento do governo não considero um planejamento inteligente e capaz para resolver os problemas da cidade quem identificar o problema de opção tem que denunciar o papel nosso tanto da sociedade civil organizada como do presidente vereador tem que denunciar no plenário da Câmara e no Ministério Público no plenário da Câmara e no Ministério Público em hipótese alguma tenho certeza que nenhum variador da base do governo irá aqui defender atos de corrupção em hipótese alguma de gêmeo eu então sei que nenhum colega não falar isso agora também não podemos deixar de ergar o norte que o governo está dando a cidade então eu quero encerrar esse discurso me solidarizando com esse grande homem de imprensa um amigo figura de qual o bloqueio Janderson Aújo que perdeu a seu irmão de uma forma drástica há pouco tempo que eu que já tive várias situações em minha família de pena dele querido Janderson eu quero que você recebe os meus sentimentos da sexo essa questão e o nosso Deus Deus poderoso que postei lá via internet pelo facebook é que pode consolar o seu coração consolar uma oração de sua família e restaurar a saúde e a alegria de vocês que eu sei que um parque desse não é brincadeira tá certo recebendo o cumprimento desse amigo que gosta muito de você viu gosta muito é muito obrigado 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 Janderson Obrigado